No Olé, lendo hoje, tem alguns destaques. O Daverson, principalmente, é chamado de pesadelo platinado. E aí muita referência às declarações que o Daverson deu em uma entrevista exclusiva ao Olé, dizendo que ele sonha um dia em jogar em La Bombonera, que seria o sonho da vida dele, ouvia a torcida do Boca cantando o nome dele. Mas também o Olé relembra que esse River parecia muito o River dos anos 90, que vinha para o Brasil e era goleado. Foi perceber muito o que o Atlético precisava no jogo. E aí foi uma aula de como fazer um primeiro jogo de semifinal de Libertadores, com a Tência, que teria em casa, que diminuiu muito agora, porque a missão do River não é vencer o jogo, fazer 2x0 no jogo. Então, ao ser ofensivo, conseguir marcar um gol no começo do jogo, no primeiro tempo, e ao mesmo tempo também saber das limitações, porque o Atlético não foi impetuoso o tempo todo, os 90 minutos. Tem um momento ali entre 1x0 e 2x0, que o Atlético percebe, percebe inclusive que o River consegue entender a estratégia, e o Atlético muda um pouco a estratégia. O lance do segundo gol, inclusive, começa com uma troca de bola do Atlético tentando chamar o River para o seu campo. O River não cai nessa, mas o Atlético consegue com talento ali e paciência. Foi um time muito paciente ontem, e muito competente para conseguir, não teve tantas chances assim de gol, mas nas chances que teve foram muito claras e conseguiu converter. Então, fica a curiosidade de qual vai ser esse Atlético de fim de temporada, mas ao mesmo tempo um elogio muito grande à percepção do que o jogo pedia. E aí, é um galo que vai enfrentar decisões para agora, né? Campeonato Brasileiro para o Atlético. Enfim, a gente não precisa, vai ser os treinos ali para essas decisões, se o Atlético realmente confirmar a vaga, como eu acho que vai acontecer. O Milito conseguir ter a habilidade que ele apresentou ontem, de entender o jogo, entender o adversário, se adaptar ao que o contexto pedia, o Atlético fica muito forte para levar essas duas taças aí. Bom, e agora é hora de saber o impacto dessa derrota do River em Buenos Aires. Uma expectativa muito grande em cima do Marcelo Gajardo, que perde esse duelo de técnicos argentinos. Sibila, bom dia. Barre, tudo bem? Bom dia para você, para o Martinho, para o Thares, para o Rodrigo, para todo mundo que está aí no Brasil. Foi um choque de realidade. O elenco mais caro da Argentina não conseguindo fazer frente ao Atlético Mineiro nesse jogo de ida das semifinais, tendo o Marcelo Gajardo no banco de reservas. Muito se coloca na conta da estratégia adotada pelo Gajardo. Se fala aí, como vocês falaram, dessa estratégia do Milito, o Davidson entre os titulares, mas o Davidson entre os titulares não foi surpresa para o Gajardo. O Gajardo já pensava que o Milito faria isso, em colocar os três atacantes. Por isso a estratégia adotada de jogar com uma linha de cinco, que ele não estava usando no time titular. Ele usou muito, e foi muito bem sucedido no jogo contra o Boca, em La Bombonera, um adversário diferente do Galo, e um time diferente, porque ele usou as reservas nesse jogo contra o Boca Juniors. E aí fez uma mudança, a de última hora, de verdade, foi entrar do Enzo Dias no lugar do Acunha, porque o Acunha, faltando dez minutos para o jogo, acabou sentindo uma lesão. Mas a mudança que ele faz mesmo é no meio de campo. Ontem, quando a gente trouxe a escalação, em nenhum momento a gente cogitou que o Fonseca poderia ser o volante titular na vaga do Craniviter. E não funcionou a entrada do Fonseca. Tanto não funcionou, que depois, no segundo tempo, o Gajardo resolve mexer em todo o meio de campo de uma vez só. Ele faz uma mudança nos três jogadores, mas não deu certo. A estratégia adotada acabou dando espaços para o Atlético Mineiro. Há uma questão que ele fala, na entrevista coletiva depois, que o River não fez o jogo que eles pensaram. não foi um time duro, no sentido, um time difícil, combativo, acho que é a melhor tradução, como deveria ter sido. E isso chama a atenção nesse River, nesse momento do Marcelo Gajardo. Em outros momentos, quando o River tinha toda aquela empolgação, que era o River do Gajardo, o River se propunha, quando jogava de visitante, atacar, ater a bola, e não fazer uma linha de cinco, botar dois volantes, pensando numa estratégia mais defensiva. Isso mostra também essa insegurança atual que o Gajardo tem nesse time do River Plate. Não foi um elenco que ele montou, que ele treinou, mas ele foi contratado para fazer com que o River fosse campeão da Libertadores. E o River realmente não conseguiu ontem jogar, não conseguiu ameaçar o gol do Atlético Mineiro. No Olé, lendo hoje, tem alguns destaques. O Daverson, principalmente, chamado de pesadelo platinado, e aí muita referência às declarações que o Daverson deu em uma entrevista exclusiva ao Olé, dizendo que ele sonha um dia em jogar em La Bombonera, que seria o sonho da vida dele, ouvir a torcida do Boca cantando o nome dele. Mas também o Olé relembra que esse River parecia muito o River dos anos 90, que vinha para o Brasil e era goleado. Enquanto o Boca teve aquela fase dourada, no fim dos anos 90, 2000, que era o terror dos brasileiros, o River, nos anos 90, sofria muito quando jogava no Brasil. E o Olé faz essa comparação, que foi um River muito parecido com o River dos anos 90, atuando no Brasil. Bom, vamos então ao pacote Daverson. Nunca vem uma coisa só. O Daverson parece... Eu não sei se é exatamente essa a lógica para ele, mas parece que quanto mais ele está em destaque, mais ele sente a necessidade de fazer alguma coisa do personagem Daverson. Hoje a gente poderia estar falando dele só pela atuação. Dois gols e uma assistência. O pacote é indivisível. Não tem jeito. Não vende com opcionais. Não. Não tem... Quero só uma parte. Vou... Vou... Vou falar uma coisa aqui que quem acompanha mais cultura pop vai curtir mais. Que o Daverson seria aquele cara que se entrasse na casa do Big Brother, a gente ia ficar discutindo se é personagem ou se ele é real. Ou se ele está ali fazendo personagem. E aí, vendo uma entrevista, principalmente a coletiva dele ontem, eu percebi que ele se incomoda muito quando chamam ele de folclórico. Ele cita isso duas vezes. Eu fui até buscar no dicionário o significado de folclórico para entender o incômodo. E um dos significados é inverossímil, irreal. E eu acho que ele tem razão em se incomodar. Porque eu consigo ver verdade no Daverson. Ele é um cara que ele não disfarça. Ele é isso aí com a câmera desligada. Ele é isso aí com a câmera desligada. Ele é aquilo ali. Ele não consegue... Tanto que ele dá muitas declarações e a todo momento ele agradece a esposa. E ele agradece a esposa não é pelo fato de... Ah, minha esposa é aquela coisa. Minha esposa, minha família. Ele fala, não. A minha esposa me fez parar de beber. E aí ele deu uma declaração que para mim é fantástica. Que na concentração ele dorme fazendo chamadas de vídeo com a esposa todos os dias e ela fica repetindo para ele. Não faz as papagaiadas em campo. Não, não... Essa parte não está funcionando. Não... E que aí ele tenta se controlar. Que ele em campo percebe que é isso. Quando ele faz um gol ele também é muito efusivo. Faz o sinal da torcida organizada do Atlético Mineiro e tudo mais. Mas ele olha para ela porque ele sabe onde ela está. E ela faz assim para ele. Para ele se acalmar. Pois é. Ela faz para ele se acalmar. Mas parece que tem todo um ambiente, principalmente na vitória, que incentiva a continuidade disso. Se você vai em qualquer rede social hoje, tem lá várias carinhas risonhas. Sim. Os comentários estão cheios de carinhas rindo e de gente dizendo kkkk. Na Argentina. Esse cara é não sei o que, é o maior barato. Principalmente quando vem associado à vitória. Ontem o Atlético ganhou de 3 a 0 com dois gols e uma assistência do Davidson que fez aquelas outras coisas que normalmente aqui a gente condena. Só que hoje está todo mundo se divertindo com isso, achando isso o máximo. Na Argentina está todo mundo. O Sibilo pode falar melhor, mas pelo termômetro aqui imperfeito das redes e dos jornais. Tudo isso aí parte só de observação, né, Martinho? É. Todo mundo, menos quem é RFP, apaixonado pelo Davidson. Todo mundo. A torcida do Boca hoje vai estender tapete vermelho. E o Davidson se consolida ali como uma opção no jogo contra o Fluminense, quando tem a lesão do Bernard. E o Benito poderia ter colocado o Igor Gomes, ou outro jogador, escolhe o Davidson, faz uma escolha ali arriscada ou corajosa, dá certo, funciona, se mantém no time. A questão é assim, o Davidson não chegou ao Atlético Mineiro, ele não foi contratado porque ele é folclórico, não foi contratado porque ele é engraçado ou porque ele provoca. Não foi por isso que o Milito escolheu ele para ser titular ontem. Foi por causa da capacidade que ele tem de fazer gols, de sair da área, de achar passes, de bagunçar a marcação adversária e tal. Então, mas é isso, uma coisa não tem como dissociar da outra. Porque tem muito a ver também com a dispensa dele no Palmeiras, né? Tem um jornalista do Globo palmeirense, jornalista até de política, ele tweetou ontem uma coisa, que o Palmeiras talvez se levou a sério demais para não ter o Davidson no elenco, um campeão ali, porque ele é bom jogador, né? Campeão e autor de gol na prorrogação. O gol do título, e o Davidson também, só para dar o crédito. E o Davidson chega nesse momento, e é curioso, assim, porque o Atlético Mineiro está avançando na Libertadores, muito provavelmente está na final, e todo o tempo, ainda que tenha feito uma boa campanha de primeira fase, nunca o Atlético teve cara de campeão da Libertadores, principalmente pela temporada irregular. Essa cara de campeão da Libertadores, que talvez o Atlético Mineiro seja, ela acontece, quem dá essa cara ao Atlético é o Davidson. e é curioso, porque quando chega o Davidson, fica assim, pô, mas o time tem Paulinho, o Hulk, para quê? Os dois continuam jogando muito bem, fazendo outras coisas, fazendo menos gols, jogando mais longe do gol. Paulinho mantém outra função. O Paulinho jogando o Hulk, olha o que tem que, assim, os dois, não estou dizendo que eles passaram a jogar melhor, mas acrescentou repertório, as qualidades deles puderam ser usadas de outras maneiras. E aí talvez vem o que tem de mais importante para discutir sobre o Davidson em termos técnicos, né, o Rodrigo, ele vem para exercer uma função que o Atlético já tentou com outros jogadores, embora tenha dois atacantes de altíssimo nível, o Atlético sempre quis ter uma opção de centroavante, de homem de área, né, e o Vargas está lá há um tempo sem conseguir dar essa contribuição, quer dizer, ficou lá um tempo sem conseguir dar essa contribuição, e o Allan Kardec também não conseguiu. Foram jogadores que vieram para tentar fazer o que o Davidson, né, é aquela famosa história, no jogo de ontem o Davidson fez mais do que esses caras no tempo todo que estiveram no Atlético. Parece que ele está lá há anos. Pois é. E aí ele vem realmente dar uma contribuição que o Galo estava buscando, né, Rodrigo? É, assim, antes de falar do Davidson, só falando sobre o que o Tales disse de cara de campeão, os jogadores da coletiva foram perguntados sobre isso e todos descartam, né? Todos falam que, calma, tem um segundo jogo ainda contra o River, o discurso bem pé no chão. Sobre o Davidson, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, porque isso passa de antes do Gabriel Milito. Se a gente lembrar no vitorioso ano de 2021 do Atlético, a formação que mais deu certo na reta final foi o Hulk jogando com o Diego Costa. O Diego Costa tinha aquela função de camisa nova, ele ganha, inclusive, a vaga de titular do Nátio, que ontem atuou pelo River, vira titular junto com o Hulk e o Hulk cresce quando tem o Diego Costa preenchendo aquele espaço dentro da área que o Hulk pode jogar mais de frente. Desde então, o Atlético não teve ninguém nessa função. O Vargas está há anos no Atlético com altos e baixos, esse ano mesmo chegou a quase ser descartado na época do Filipão, o Milito recupera ele. O Allan Kardec, desde que chegou também, não funcionou, esse ano são só dois jogos como titular, não marcou ainda pelo Atlético esse ano o Allan Kardec. Então sempre teve uma busca de um jogador que desse essa variação especialmente para ajudar o Hulk. Fica muito diferente a atuação do Hulk, embora já brilhante quando jogando como centroavante, quando ele tem esse cara ele ganha ainda mais espaço, foi o que destacou o Paulinho. Ontem a gente pôde perceber o Paulinho dobrando com a Arana pela esquerda, o Hulk dobrando com o Scarpa pela direita, ora um ia ao fundo, ora o outro ia pelo meio, e o Davidson era o cara que possibilitava isso tudo, que segurava zagueiro, que ganhava a bola, então ele ajuda e muito. É uma variação que o Milito vem tendo desde que ele chegou, chegou a tentar com o Vargas, com o Cadu em algum momento, mas não teve essa excelência de desempenho. O jogo contra o Fluminense é o jogo que convence ele de que isso é uma excelente alternativa, especialmente para esses momentos de decisão. já são seis gols do Davidson marcados pelo Atlético, dois contra o Fluminense, dois contra o River e mais dois gols pelo Campeonato Brasileiro contra Bragantino e Grêmio. A contratação dele foi contestada, Barreto, no início, alguns torcedores ficaram desconfiados, porque era um cara que estava saindo dispensado praticamente do Cuiabá, estava afastado no Cuiabá, e aí, poxa, o cara que sai do Cuiabá que não está bem no Brasileirão para vir para o Atlético disputar aí a Libertadores parece que deu muito certo essa aquisição do Atlético, que sempre teve um carinho pelo folclore, porque desde os primeiros jogos do Davidson, a torcida nunca o chamou de Davidson, é o Deivinho, ele carrega essa alcunha há algum tempo, esse apelido, mas o atleticano abraçou bastante chamá-lo de Deivinho na hora de pedir para ele cobrar pênalti, ontem na hora de comemorar gol, o casamento, por enquanto, do Davidson com a torcida do Atlético está funcionando muito bem. E ontem ele teve esses momentos folclóricos, um toquezinho no peito que ele se joga no chão, ele finge que vai bater a bola e segura a perna com a mão enganando o adversário, lances típicos dele.